A diferença dessa para a original, tá pessoal? Deixa eu só sair dessa parte aqui, olha onde eu fui gravar, bem do lado do asfalto, aqui, essa localidade, cerca aí de um quilômetro da minha casa. Chegou o frio, acho que eu vou ter que voltar, porque eu perdi minha luva, né? É, eu acho que eu perdi minha luva, mas já sei onde deve estar. Se caiu, caiu lá no... Viu, pessoal? Tem que ficar atento. Fala, galera! Sejam todos bem-vindos aí ao canal Moto Mais. Pessoal, meu nome é Marcelo Viana e nesse vídeo aqui, pessoal, o que a gente vai falar, tá? No vídeo passado, a gente gravou um vídeo aí falando da instalação da bolha e do suporte de GPS. Nessa moto, tá, pessoal? E o que a gente vai fazer agora aqui? Vou mostrar pra você qual é essa bolha, tá, pessoal? No vídeo passado, teve muitas conturbações, como cachorro latindo, criança, correio chegando, tá? Muitas coisas aí. E aí, vou falar pra vocês sobre a bolha. Só tive tempo de fazer a instalação e vou falar nesse vídeo aqui dessa bolha da NC750, que é top, pessoal. É a melhor bolha aí pra moto NC750. Lembrando, tá, pessoal? Essa bolha aqui, pessoal, essa bolha aqui é até NC2021. A 2022 é diferente, tá, pessoal? A 2022 é diferente por quê? Porque muda as furações aqui, ó. Muda as furações na 2022, tá? Mas essa bolha aqui foi a melhor bolha que eu encontrei para essa amostra. Tirar meu capacete daqui pra mostrar pra vocês. Tá, pessoal? Olha só, pessoal, que top essa bolha. Olha a curvatura que ela tem aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Deve estar pegando no vídeo aí. Olha a curvatura que ela tem aqui em cima, aqui, ó. Ela faz uma curvatura muito top, tá, pessoal? Dá uma diferença muito grande aí da bolha original, tá? E também aqui a... Essa bolha, ela tem esse bico aqui, pessoal. Olha que top. A 2022, pessoal, ela meio que não tem esse bico aqui, ó. Esse bico detalhe aqui ficou bem lindo, pessoal, tá? Qual bolha seria essa, ó? Lembrando que a bolha, ela vem aqui, ó. Com a logomarca da NC750X. Qual a marca dessa bolha? Tá aqui, pessoal. Moto Bolhas. A marca dessa bolha. Moto Bolhas, ó. Ela vem com a logomarca da NC750X. Vem com o detalhe aqui, pessoal, ó. Da original, tá? A original, ela também tem um detalhe aqui. E, pessoal, ó. A 2022, a NC2022, a DCT e a N720, A nova, a MT, a furação é diferente. A bolha é praticamente igual. Praticamente só não tem esse bico aqui, pessoal, na 2022, tá? Mas essa foi a melhor bolha. Protege muito do vento, pessoal. Protege muito do vento. Na instalação que eu vou deixar no card em cima ou na descrição do vídeo abaixo, instalação da bolha e do suporte de GPS, tá, pessoal? É complicado de instalar sozinho, é? Mas dá. Porque você tem que segurar aqui o suporte, tá? Tem que segurar o suporte, segurar a bolha e colocar o parafuso e apertar tudo ao mesmo tempo, tá, pessoal? Porque são todos instalados juntos. Usam o mesmo parafuso. E o suporte que eu coloquei, pessoal, olha aqui, ó. Mostrando aqui novamente, ó. Olha o detalhe aqui, ó. Faz uma curvatura. Muito top, pessoal. Eu fui com a moto aí na estrada. Deu uma diferença muito grande. E esse suporte de GPS aqui, pessoal, que eu instalei junto também, tá? A base aqui, ela é ferro. Quer dizer, essa base do lado, ela é ferro. Mas essa principal aqui de cima, ela é alumínio, tá, pessoal? Vem um alumínio bem detalhado, bem bonitinho. Lindo isso aqui, pessoal. Linda essa bolha também, pessoal. Gostei dessa bolha. E esse aqui é um suporte que eu vou falar no próximo vídeo do GPS. O porquê que eu uso esse GPS, pessoal. Porquê que eu tô usando esse GPS, tá? Então, no vídeo passado aí teve várias... É... Teve vários aí... É... Atrapalhos, né? Correio chegando, ó, é... Criança gritando, cachorro latindo. E aqui eu vim num lugar mais calmo pra falar pra vocês dessa bolha. Somente da bolha agora, né? O vídeo passado foi instalação. Agora eu tô fazendo aqui, mostrando a bolha detalhado. Ah, pessoal, lembrando, tá? Essa bolha, vou repetir de novo, é pra NC até 2021. Qual que é o modelo dessa bolha? Deixa eu colocar aqui pra vocês, ó. 27,80 essa bolha, ó. O modelo dela é 27,80. Eu não sei se vocês vão achar lá na Moto Bolhas, essa bolha pra essa moto, tá? Porque eu entrei lá no site da Moto Bolhas E não achei mais esse modelo de bolha. Mas o modelo de 2021 é idêntico à ANC, pra ANC de 2022. Como eu falei, é só aqui, ó. O bico da 2022, ela não tem esse bico aqui, ó. Mas a bolha praticamente é a mesma, tá, pessoal? Uma bolha aí é cerca de 53 a 54 centímetros, essa bolha. Muito top, gostei dessa bolha, pessoal. E também aí, como eu falei, deixei instalado já o suporte de GPS. E no próximo vídeo, eu vou falar aí o porquê que eu escolhi esse GPS pra essa moto, tá, pessoal? Tô gravando aqui com duas câmeras. Uma câmera na mão, tá, pessoal? E outra câmera lá. Tô apontando lá pra vocês a câmera do celular. E a câmera que eu tô mostrando a moto aqui pra vocês é a câmera de ação, tá, pessoal? E tô falando aqui, as pessoas perguntam por que que eu uso isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui é um microfone que eu tô gravando por fora. Por quê? Como eu mostrei naquela câmera, tá, que eu tô gravando do celular, como ela tá afastada, compromete o áudio, assim como comprometeu o áudio do vídeo passado, tá? Que eu tentei gravar com esse microfone, só que ele acabou a bateria e não saiu o áudio. Então, comprometeu o áudio, eu tive que usar o áudio do aparelho que tava gravando, ou seja, da câmera. Que no caso, quem tava gravando é a câmera de ação, tá, pessoal? Então, eu tive que usar o áudio da câmera. E isso compromete o áudio numa gravação, por quê? Porque a câmera está afastada, tá, pessoal? E agora, eu tô com o microfone aqui. Isso aqui é um microfone, tá, pessoal? É um outro suporte aqui, que eu tenho aqui. Posso colocar um GPS também, mas o meu suporte principal pra GPS vai ser esse aqui, ó. Tá? E eu vou mostrar nos próximos vídeos por que que eu coloquei, tá, esse GPS. Por que eu escolhi esse GPS. Então, é isso aí, pessoal. Finalizando o vídeo aí, eu vou estar gravando agora na estrada, tá? Deixa eu ver se eu trouxe a bolha aqui original. Tá? Gravando com uma mão aqui, tá, pessoal? Mas tá gravando lá na outra câmera. Vocês podem estar vendo lá, ó. Tá? Tá gravando na outra câmera lá. Olha aí, pessoal. Eu trouxe aqui a bolha original. Lá na outra câmera. E aqui nessa câmera vocês vão ver a diferença. Olha, pessoal. Olha aqui, ó. Dá uma diferença gritante, pessoal, ó. Ó. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se vocês vão ver a diferença aqui, ó. Deixa eu colocar certinho lá embaixo. Olha aqui, pessoal. Olha a diferença que tem aqui, ó. Pra cima, ó. Ó, aqui tá terminando a bolha original. E ela tem um bom... Ela passa... Ela passa aqui do... Acima do retrovisor, pessoal. Um pouquinho, tá? Muito top essa bolha, pessoal. Essa original, vamos guardar ela, né? Como eu falei o detalhe aqui, ó. Ela tem um detalhe aqui, ó. Do buraquinho aqui, ó. Esse buraquinho aqui na... Igual a original ali. Muito top essa bolha, pessoal. Show de bola, né, pessoal? Comenta aí, pessoal. Deixa nos comentários aí se você colocou dessa bolha na ANC. Ou colocou outro modelo de bolha aí. Eu tentei, pessoal. Eu achei a bolha Acrisul, mas... Eu gostei melhor essa aqui do que a Acrisul, pessoal. Eu vi a Acrisul, mas essa aqui eu achei muito detalhada. Essa bolha é muito bonita, essa bolha, pessoal. Tá? Então, finalizando o vídeo aí, vou terminar na estrada. Tá? Terminar andando na estrada. Mostrando pra vocês a bolha, como ficou. Funcionou perfeitamente. Passa por cima do capacete, tá, pessoal? Passa bem por cima. A bolha original, ela compromete aí... Você andar 100 km por hora, ela já compromete na velocidade, porque começa a empurrar o teu pescoço, né? Bate no capacete e você começa a dar aqueles pulos pra trás e pra frente. Então, finalizar aqui, já vou fazer o vídeo correndo na estrada aí pra mostrar pra vocês. E é isso aí, pessoal. Sucesso pra vocês, um abraço. Tchau, tchau. Então, vamos lá, galera. Mostrar pra vocês aqui... Como ficou essa bolha. Diferença dessa pra original, tá, pessoal? Deixa eu só sair dessa parte aqui, olha onde eu fui gravar. Bem do lado do asfalto. Aqui, essa localidade. Cerca aí de 1 km da minha casa. Bem do lado da BR. Então, vamos lá, pessoal. Vamos gravar aqui. Fechar aqui, por causa do áudio. Fechar a aba do capacete aqui, ó. A viseira. Então, tá aí, pessoal. Olha aí, ó. Olha que top, pessoal. Como eu falei, ó aqui, pessoal. Olha a diferença aqui, ó. Ó, o espelho tá aqui. Ela passa por cima do espelho. E, como eu disse lá, aquela curvatura ajuda bastante aí o vento jogar pra cima do capacete. Top, né, galera? Muito massa essa bolha. Gostei, pessoal. E, como eu citei aí, como eu falei aí no vídeo. Não compre, pessoal. Eu mostrei aí no vídeo o modelo dessa bolha, tá? Não compre essa bolha pensando que ela vai funcionar na 2022, tá? Você tem que entrar em contato com o pessoal lá da Motobolha. Que ele vai falar pra você qual é a bolha correta pra 2022. Pra NC 2022. Essa bolha aqui é pra NC até 2021, tá, pessoal? Ficou top, né, galera? Ó, só. Vou falar no próximo vídeo aqui do GPS, tá, pessoal? O porquê que eu escolhi esse GPS que eu vou colocar aqui, tá? Vou colocar aí riser no guidão aqui. Vou colocar riser no guidão. Vou colocar também riser com proteção ali do cano de escape, tá? Protetor de cárter, tá? Vai ter vídeo aí. O protetor das carenagens já tá quase pronto também. Já tá pintando ele. Vou colocar ele também. Vai ter muito vídeo aí no canal, pessoal. E vai ter também aí os passeios, né? De moto. Ou viagens, né? Como queira. Como queira que as pessoas te chamam. Então, vai ter muito vídeo aí, pessoal. Daqui eu vou voltar já. Vou voltar. Tá ventando pra caramba, pessoal. Então, bastante. Chegou o frio agora. Chegou o frio. Acho que eu vou ter que voltar. Porque eu perdi minha luva, né? É, eu acho que eu perdi minha luva. Mas já sei onde deve estar. Se caiu, caiu lá no... Viu, pessoal? Tem que ficar atento. Tem que ficar atento, galera. Olha aí, ó. Se caiu, alguém enganchou e já levou também. Tomara que tenha caído quase um cantinho lá, tá, pessoal? Então, é isso aí, pessoal. Vamos finalizar o vídeo aqui. Só deixa eu chegar até o local ali pra ver se nós vamos encontrar as luvas. Chegar até o local ali pra ver se a gente encontra, tá? Porque caiu a luva. Deixei... Acabei olhando a atenção pra câmera aqui. E... Esqueci da luva. Já tá chegando ali no ponto onde eu venho, quando eu sair, próximo ao final, pra recuperar essa luva, né, pessoal? Então, ali, praticamente, ali, onde tá a placa verde, é onde o local tem que tá por ali. Se não tiver ali, já era, pessoal. Alguém passou, já levou. Mas... Com certeza deve estar ali, pessoal. Vamos ver ali. Com certeza deve estar aqui. Deixa eu ver aqui. Nesse canto aqui, ó. Olha aí, pessoal. Tá aqui, ó. Falta de atenção, né, galera? Tem que prestar atenção, ó. Na hora que eu coloquei a câmera, apertei, subi na moto, a luva ficou aqui, ó. Deixar em cima do banco, pessoal. Nossa, já vi várias pessoas perdendo, pessoal. Uma galera perdendo, já. Luva, assim. Já. Então, é isso aí, pessoal. Luva recuperada. Finalizando o vídeo pra vocês aqui. Sucesso pra vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.